Já tô de volta com o SBT e você agora nesse solzão que Deus manda pra gente, né Daniel? Tudo bem com você? Tudo bom, tirando o calor aqui que tá quente, mas tá tudo bem. Tá bem geladinho, ó, tô geladinho, ó. É, o ar-condicionado tava bom mesmo. Você treinou no restaurante, você já andou com a bandeja, você já andou com prato, com água, com um, dois, três, dez negócios. E mandei bem, vocês viram. Mandou, mandou, você já tá treinado. Mas agora esse desafio é diferente porque, olha, o circuito que a gente vai ter que fazer aqui com a bandeja na mão, a gente vai ver quem faz mais rápido. E eu adoro participar do seu programa, Miriam, porque cada dia é uma vergonha diferente que eu faço. Não é? A gente passa, a gente passa muitas vergonhas. Então eu vou pedir primeiro, posso começar? Primeiro as damas. Então primeiro as damas. Então pode pôr o relógio na tela. Ai, já quase caí sem ter... O salto é uma desvantagem, né, Miriam? Não, gente, olha o tamanho do meu salto. Para, vai. Ai, meu Deus do céu. Boa sorte, viu, Miriam? Relógio tá na tela. Posso começar? Ai, vai. Calma, vai. Fiz que é fácil? Vai, Miriam, vai com calma que você consegue. Eu tô torcendo por você, apesar de estar competindo, afinal você é a minha chefe, né? Eu sou chefe, eu sou chefe, eu tenho que ganhar de você. Tem que ir com a mão pra trás assim igual você tá? Ai, eu só fiz pra dar uma graça. Tá certo. Ai. Olha só. Senhor. Quem foi que colocou esse circuito, hein? Rodrigo. Essa produção tá maldosa. Ih, caiu. Pronto, arrumei. Tem que voltar do começo? Mas pode fazer isso, né? Ai, meu Deus, derrubou, tem que voltar do começo. Nossa. Eu não sabia das regras. Ai, vai dar duas horas de programa. Duas horas de programa. Então vai, boa sorte. Agora eu vou fazer mais rápido. Pode ir? Eu já comecei. Tá contando. Olha isso só. Ai, molhou tudo. Ai, 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 Daniel. Eu vou tentar agora. Vamos ver se é difícil. Molhei meu pé, molhei tudo. Não sei quanto tempo deu aí o meu. Mas, tempo do quê? De chegar até ali? Meu, deu 20 segundos. Eu com o máximo que eu consegui fazer. Ai, olha, já tô derrubando antes de começar. Pode ir então, Miriam? Pode. Pode ir? Então vai, ó. Acabou um pra trás aqui também. Ó, o segredo. Segredo. Segredo nenhum. Segredo. Segredo é não tentar isso. Vai, começa de novo, Daniel. Começa de novo, peraí. Zero cronômetro. Esse copo é muito... Quem foi que comprou esse copo aqui? A Bárbara. Deveria ter comprado uma base maior. Vai. Não, mas o segredo é esse mesmo. O segredo é não ligar se cair. O segredo é não ter segredo, gente. O segredo... Caiu, caiu. Quer ver? Vou fazer um terror psicológico agora. Não, não, não. Olha, eu confio, eu confio. Ali, sobe, ali. Sobe, sobe, sobe. Vem, vem, continua, não acabou. Aê! Ai, Mira, olha só o resultado dessa gincana. Olha só. Olha, minha. Que situação. Você conseguiu em 25 segundos, eu consegui em 20 segundos. Mas eu não cheguei até o final. Então? Então foi o treino lá na hora da matéria. Valeu, Mira. Mas é porque eu treinei lá, né? Eu tô encanada, eu quero fazer de novo.